Em alusão ao Dia das Mães, a Assembleia Legislativa realizou uma palestra sobre empoderamento materno. Já ouviu falar? O tema está relacionado à autoconfiança e à percepção da mulher sobre sua capacidade para lidar com a maternidade. Durante o evento, especialistas no assunto falaram sobre parentalidade positiva e sobre tecnologias digitais ao alcance da maternidade. Trazer o acolhimento dessas mães, desses pais, no sentido dessa nova parentalidade, de entender o que está acontecendo, vai trazer que eles tomem decisões conscientes sobre o trabalho que vai ser feito sobre essa criança e a partir disso, então, todo mundo vai ter um melhor resultado, um desenvolvimento mais saudável dentro daquilo que está sendo esperado. O que nós percebemos é que, num mundo tão hiperconectado assim, 50% das mães acham que a maternidade é muito mais difícil do que elas pensavam e 71% das mães no Brasil se sentem pressionadas pela comunidade, pela sociedade, com os palpites que nem sempre são apropriados. Os palestrantes também são fundadores do projeto Mamãe Pingo, que tem como objetivo levar leveza e confiança ao jeito materno de cuidar, por meio de informações científicas. Outro assunto em destaque foi o novo marco do desenvolvimento infantil. A gente buscou fazer uma plataforma visual e que quando existe algum atraso, vamos dizer assim, um atraso no desenvolvimento, isso é imediatamente alertado para a mãe e ela leva ao pediatra, ao profissional de saúde e a ação para estimular, enfim, e tratar essa doença, ela é imediata. Caroline Santos tem um filho de 5 anos. Ela conta que inicialmente passou por muitos desafios, mas conseguiu vencê-los. A servidora pública de 27 anos participou da palestra e afirma que se tivesse conhecimento sobre o empoderamento materno, teria sido uma mãe mais confiante. Quando ele nasceu eu fiquei muito sensível, a gente fica muito chorona e tal, mas eu consegui. Hoje ele com 5 anos, mas eu não pretendo ter mais filho, mas eu acho que se eu tivesse tido um apoio, visto uma palestra dessa, eu acho que teria sido melhor, mais fácil.